Tchamamé, letra do Celso Metzdorf, música do Emerson Leão e representa aqui a cidade de Ijuí. Estão no palco os músicos no acordeon cromático Celso Metzdorf, no violão e vocal Emerson Leão, no contrabaixo Adelar Wildner e na bateria Michael Wildner. O poeta Celso Metzdorf, num Tchamamé, abre o peito para mostrar do seu jeito onde a imaginação conduz. Junto à imagem de Jesus, busca inspiração para o verso e canta temas diversos, tal fossem versos de luz. Para interpretar a primeira composição da fase local desta noite, vamos receber Lolão Severo. Lolão Severo Ouvir o verso de uma canção, ouvir as coisas lindas que ela diz, nos faz lembrar as emoções sentidas, nos faz lembrar quanto é bom ser feliz. A melodia traz mais emoção, a harmonia o que te faz sentir, o que ela diz enfim, o que ela faz em mim, até o verso triste faz sorrir. E quando o vento da saudade vem, bater as asas em meu coração, é quando o verso se transforma em luz, traduz os sonhos em uma canção. E quando o vento da saudade vem, bater as asas em meu coração, é quando o verso se transforma em luz, traduz os sonhos em uma canção. Se for de amor nos traz saudades dos tempos idos, traz nostalgia. A melodia traz mais emoção, a harmonia o que te faz sentir, o que ela diz enfim, o que ela faz em mim, até o verso triste faz sorrir. E quando o vento da saudade vem, bater as asas em meu coração, é quando o verso se transforma em luz, traduz os sonhos em uma canção. E quando o vento da saudade vem, bater as asas em meu coração, é quando o vento da saudade vem, bater as asas em meu coração. E quando o vento da saudade vem, bater as asas em meu coração, é quando o verso se transforma em luz, traduz os sonhos em uma canção. E quando o vento da saudade vem, bater as asas em meu coração, é quando o verso se transforma em luz, traduz os sonhos em uma canção. Tá aí meu amigo João, então em Versos de Luz, com a letra de Celso Messor, música de Emerson Leão, o intérprete o Lolão Severo e o Ritmo Chamamé. Primeira música da fase local dessa noite de sexta-feira. Esse mesmo grupo que tocou essa música aí, Pedro, ontem eles tocaram também uma música aí, eles classificaram a música ontem também na fase local. Só que eles inverteram então o intérprete. Ontem a quarta música da noite, as digitais foram interpretadas por Emerson Leão e o Lolão Severo estavam no violão. Hoje eles inverteram os papéis, mas o grupo continuou mesmo. Celso Metzdorf no acordeão acromático, a família Wilgner na bateria e no baixo, né? E então fazem aí o espetáculo de abertura, vamos dizer assim, é um espetáculo de abertura. A primeira música da noite, Versos de Luz, na fase local, um Chamamé. Muito bonita essa música, né? Ela fala, enquanto o vento da saudade bater as asas em meu coração, é quando o verso se transforma em luz, traduz os sonhos em uma canção. É forte mesmo. Belíssima, é forte, é forte. Fazer o convite, né, João, para o pessoal participar aqui do Canto de Luz. Existem bastante lugares ainda, principalmente nas primeiras cadeiras aí, né? E a atração principal por volta das 22h30 é a presença, talvez um pouquinho mais, é o show, né? O show de Cristiano Quevedo. Hoje, hoje, Cristiano Quevedo faz o show da noite, nesta sexta-feira, sexta-feira do 11º, primeira edição do Festival Nativista Canto de Luz. E que tem a transmissão aí, simultânea, no canal do João Prateado no YouTube e também no Facebook da Rádio Imigrante, Rua do Comércio, do próprio Facebook do João Prateado. Também em parceria conosco aí está o Facebook do nosso secretário de Esporte, Cultura e Turismo, Noel Torquato. Também está participando da nossa transmissão aqui, simultânea, diretamente da SOJA, no Festival Nativista Canto de Luz, décima primeira edição. Muito bem, nós vamos ter, então, na sequência, daqui a pouquinho, a segunda música. Boa noite, Canto de Luz, boa noite, José Camaral. Anoisa Severo. Letra de Augusto e João, Carlos Vanguinhan, que é isso, né? Música de Nino Leal. Versos de Luz. E o dia de Everson Leão. Meu fonezinho aqui está me deixando na mão, João. Pedro, vamos ouvir aí um pouco da entrevista, que ontem a gente não podia fazer isso, então hoje não a gente vai fazer, pode ser, Pedro? Vamos lá, vamos lá, tranquilo. Então, manda lá. Vamos lá. A inspiração foi exatamente a tentativa de levar ao entendimento das pessoas o que é uma melodia, o que é uma harmonia, o que é uma poesia bonita traz em matéria de sentimentos e emoções para a gente. Eu tentei retratar um pouco, pelo menos, simbolicamente, do que todo esse trabalho, essa harmonia, essa melodia, o que compõe uma composição, enfim, todo esse trabalho traz de sentimentos e traz as emoções que a gente muitas vezes nem entende, né? Da onde vem. Mas uma melodia bonita e uma letra, uma poesia bonita, ela sempre nos traz coisas muito positivas, né, João? E o chamamé...